Bem-vindos a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Hoje a gente vai estar aqui com a Olivia Carneiro, que é formada em economia pela USP, tem mestrado pela Universidade de Chicago. Porque, no fim das contas, o que acontece... É aquela tese do Acemoglu e Robinson, do porquê as nações fracassam. No fim das contas, a gente tem essa elite econômica dominante que está sempre comprando o Estado e, por isso, ela está sempre sendo elite. Ela se mantém lá, não pela concorrência, mas pelo favorecimento político. E isso priva a gente de desenvolver claramente... A nossa economia tem diversas limitações por causa dessa relação. Talvez, se a gente focasse, se o Estado... Se a gente tivesse um critério de eleger políticos mais comprometidos com o bem-estar, com o desenvolvimento econômico, talvez isso fosse reduzido. Mas eu acho que a gente precisa mudar mesmo uma questão social. Mas porque, para a política mudar, a gente precisa mudar a base. Não adianta a gente querer mudar a política se a base, se a população não enxerga isso ainda. Então, em certo ponto, eu acho que até esses movimentos... Tem uma balela que a gente vê, mas esses movimentos de questionamento de racismo, essas coisas de questões sociais de quem é desfavorecido continuamente, pode ser uma coisa que traz um progresso nesse sentido. E a gente vê as empresas adotando as dores que deveriam ser do Estado. Isso, sim, gera uma base para a gente conseguir finalmente mudar o Estado. Mas fazer o inverso, eu acho muito pouco provável. Por exemplo, o exemplo que eu sempre uso é a Magalu, que decidiu lá, por conta própria, fazer aquele processo seletivo de executivos negros e tal. Porque ela viu ali uma culpa, falou, meu, a sociedade tem um racismo estrutural aí que está errado. A gente não vai mudar isso do dia para a noite, porque, claramente, o governo vai ser muito difícil mudar isso pelo governo. Quem tem que fazer isso somos nós. Então, eu vou fazer a minha parte e eu vou mudar no universo que eu posso essa estrutura. E vou colocar na minha empresa, a gestão vai ser com uma equidade que eu sonho para o país. Se todas as empresas e todas as pessoas começarem a enxergar isso desse jeito, organicamente a gente vai evoluindo para um Estado que é regido dessa forma. Não tanto pelos incentivos, mas pelos interesses corretos. Eu não sei como que a gente pode romper nesse Estado que a gente está, porque os Estados Unidos já começou lá na primeira Constituição deles, já tinha essa noção ali da liberdade e da equidade, que já foi um princípio da propriedade individual, coisas que guiaram o desenvolvimento deles desde o princípio. A gente não teve isso. Até porque a gente foi muito mais explorado. mas eu não sei se a gente consegue reproduzir o que eles fizeram. A gente vai ter que criar um caminho nosso. E esse caminho nosso que eu vejo é essa coisa de um capitalismo participativo. Adriana Zanotto Música Música Legenda Adriana Zanotto